E com prazer o nosso amigo Zé Mauro Versiani, bastante conhecido aqui em Patos Minas e na região, em função da sua atuação sempre constante em várias áreas, um marqueteiro de primeiríssima linha, um patense apaixonado, um atleticano super apaixonado, o currículo do moço dá pra falar muito tempo aqui. E o Zé Mauro, como patense apaixonado, ele faz parte do movimento Propatos, que tem uma proposta muito interessante, que é valorizar o voto da nossa gente, do nosso povo, pra que possamos ter pelo menos um espaço de respeito dentro da política, porque nós estamos a ver navios a um bom espaço de tempo. Mas, Zé Mauro, quero dizer que é um prazer muito grande ter você aqui no estúdio do Radar. Bom dia, Bernardo, bom dia, ouvintes, internautas. O prazer é nosso, né? A gente começa dizendo, realmente, é dentro dessa paixão pela nossa cidade. Então, nós temos que voltar lá no Padre Almi, uma frase que eu sempre carrego comigo. Se você não gostar da sua cidade, ninguém vai gostar dela por você. Então, é dentro dessa linha que nós estamos num momento muito especial e que a gente vem aqui bater um papo, né? Falar sobre o cenário político e pra que a gente possa também atualizar o eleitor e fazer o que a gente pensa a respeito desse momento que nós estamos atravessando. Zé Mauro, vou aproveitar o seu conhecimento, a sua experiência. Você sempre teve uma atuação bastante intensa na área da política, não como candidato, precisamente, mas como um esteio de campanha, né? Marketing de campanha política e tudo mais, produções e mais em produções pelo Estúdio Zé. Eu gostaria que você comentasse pra gente, Zé Mauro, a respeito desse desânimo, né? Essa falta de interesse do povo para com a política. Como é que você vê esse posicionamento aí do cidadão? Isso, Bernardo. O fator de a gente primeiro entender que tudo tem política. Então, quando eu resolvi, eu tinha feito publicidade e propaganda no Unipam e resolvi fazer pós-graduação em marcha política, procurei a maior instituição da América Latina e fui na USP. Eu fui buscar esse conhecimento exatamente porque se você gosta de colaborar de alguma maneira com a sociedade, que é o tema que nós iniciamos, então eu queria me preparar, quis me preparar, pra que eu pudesse compreender o porquê da política. Porque é muito fácil a pessoa virar e falar que não gosta de política. Mas tudo tem política. Se você abriu a torneira pra beber água, tem política. Pegou a pasta dental, tem política. Ligou a luz elétrica, tem política. Então, nós não podemos ficar fora da política, né? A política é uma coisa que a gente tem o saber usar a política para um bem comum, né? Nós temos atravessado os momentos difíceis, mas sem política não se faz nada. Então, não podemos negar a política. Perfeito. E esse desânimo, ele só tem a prejudicar a nossa sociedade, porque, geralmente, a pessoa que manifesta um desânimo, ela tem, assim, uma certa consciência, uma certa capacidade de discernimento, e ela fica revoltada com tanta barbaridade que a gente vê na política. Então, se ela se ausenta, é um prejuízo enorme para a sociedade que defende o bem. Exatamente, Bernardo. Então, quando você tem acesso, por exemplo, a informações, e a informação é a base de tudo, nós entendemos, por exemplo, que hoje 62% dos eleitores brasileiros dizem ter vergonha do Brasil, e 38% gostaria de morar em outro país. Quer dizer, é uma sacanagem, né? É verdade. Então, por quê? Nós também devemos saber separar, porque tem bons políticos. É verdade. Só que nós vivemos um momento que ele é cultural. Nós temos um problema desde o início da descoberta do Brasil, desde a leva do ouro do Brasil para Portugal. Já tinha corrupção. Isso veio alastrando com o tempo. Mas é responsabilidade nossa fazer os novos políticos, formar uma nova geração de políticos. Hoje ainda é pequeno ainda os eleitores que foram, os deputados e os representantes que foram eleitos nessa última leva. Então, nós temos seguido muito essa tradição de manter os antigos. E a gente sabe que existe um cartel fortíssimo dentro do Senado, dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara dos Deputados Federal. Então, só quem esteve lá, igual uma vez eu conversando com o Zé Humberto, para mim um grande talento, que nós não temos mais na política, que abriu mão, mas ele me dizia o seguinte, ele falou, eu moro como deputado, eu cheguei num gás, eu cheguei lá assim muito acelerado e cheio de ideia. E o primeiro projeto que eu apresentei, ele falou, não é assim não, meu amigo, daqui, já pôs na gaveta, você vai votar assim, 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 assado. Não é assim que funcionam as coisas aqui. Então, nós só vamos poder mudar isso a partir do momento em que nós tivermos novas lideranças, novas formações, e é uma dificuldade, inclusive, aqui em partes, da formação de novos líderes. Nós também pagamos por isso. Exatamente. Já vi esse tipo de manifestação, que você relatou aí do Zé Humberto, de outros políticos também, de gente, que até entrou para a política, que entrou para o Congresso Nacional e desanimou nunca mais a saber em função do que acontece dentro daquela casa. O próprio Arlindo, por uma vez eu conversando com ele, o Bernadino me perguntei, Arlindo, você é uma das maiores reservas políticas, maior que nós temos nesse país, você deveria seguir, nós não podemos aceitar você parar de fazer política uma pessoa de uma reserva tamanho igual a sua. Depois que eu estive no Ministério da Agricultura, o que eu vi as coisas acontecendo me preocupou muito. Então, a gente se preocupa com a família, com a cidade, com a formação que a gente teve. Então, assim, é de assustar. São esses exemplos que acontecem lá em cima e que realmente vai desanimar. Mas também, as instituições públicas, os partidos sempre são alvo de ampla rejeição. Os brasileiros depositam credibilidade hoje, por exemplo, você vê, Bernardo, não nas instituições políticas, mas a credibilidade hoje, o brasileiro acredita 61% na igreja, nos militares 46%, nos juízes 42%. Então, assim, a classe política ainda anda muito desacreditada. E eu acredito que é só um trabalho de renovação mesmo, que nós vamos conseguir melhorar a condição do país como um todo. Nós temos orgulho. Você, que é um grande observador, pode trazer para a gente uma observação nesse respeito. A imprensa brasileira, a gente vê tanto canal tendencioso, maldoso, com a capacidade de distorcer as informações, com a capacidade de se transformar em verdadeiros palanques políticos. O eleitor, às vezes, fica maluco, sem saber a quem dar atenção, em quem acreditar. Que lambança que virou esse setor, Zé Mauro? Virou de uma maneira, assim, antigamente a gente falava, né? A Globo, por exemplo, ela dita a moda, ela elege um presidente, né? Inclusive, em uma das conversas que a minha esposa, três anos atrás, logo no primeiro ano de mandato do Bolsonaro, eu disse a ela o seguinte, nesse ritmo, só vai sobrar ou a Globo, ou o Bolsonaro. Mas estão caminhando os dois, né? Para cada um cumprir o seu papel, e o Bolsonaro vai até o final. Eu, por mim, o Bolsonaro não aguentaria a pressão. A TV é tendenciosa, e ela distorce as informações, sim, Bernardo, para atender os interesses de determinados grupos econômicos e políticos. Isso aí não tem dúvida disso. E a TV, ela é manipuladora. Não é de hoje que a TV é manipuladora, né? A gente lembra, né, daqueles debates antigos lá, ela preparava um cenário, e ali se definia o presidente do país. Então, nós sempre tivemos essa dificuldade. Como consequência, gera falta de credibilidade e não há grande parcela da população, né? Desacrédito, desacreditado. E também ainda vieram as redes sociais, que esse monte de informações... Hoje nós sofremos demais com o excesso de informações. As fake news, que o país até tem tentado trabalhar de uma maneira para coibir as fake news. Mas a rede social, ela é muito democrática, ela deu oportunidade para todos, mas ainda não conseguimos fazer um filtro. Então, olha o cenário que nós nos encontramos. Proposta, ninguém tem. Ninguém tem proposta. O que nós estamos vendo? É ataques de uma seita contra a outra. Quando nós falamos a nível nacional de campanha para a presidente, é ataque de uma seita contra a outra, porque o Bolsonaro também construiu uma seita. O PT já tinha uma outra seita. E é isso que nós estamos vendo, e ninguém fala em proposta. Então, é um quadro preocupante e desanimador. Outra coisa, as pesquisas eleitorais. A gente tem visto aí os institutos de pesquisa, Zé Mauro, e isso também você conhece muito, sabe muito a respeito disso, eleição após eleição. O pessoal erra feio, de uma forma grosseira, mas o pessoal está aí, continua fazendo absurdos que você não consegue ver de onde se tirou esse ou aquele número de candidato A, B ou C. É um setor também que está caminhando para chegar no ponto de descrédito total. Bernardo, esse negócio de pesquisa é um negócio muito sério. Eu, por exemplo, que prestigio demais a ciência, procuro estudar, procuro ler, procuro participar, e eu sou daqueles que acreditam em pesquisa, mas pesquisa séria. O que acontece? Quando você entra numa campanha, por exemplo, hoje pesquisa serve para controle interno, para avaliações internas. Agora, o que está se fazendo com as pesquisas, tem institutos aí muito tendenciosos. Então, um fica de uma ala, o outro fica do outro. O que é fácil, você pega, por exemplo, o Instituto de Pesquisa. Se ele for, por exemplo, num bairro de influência mais violento, vamos pôr que ele chega para fazer uma pesquisa, na penitenciária. Lá tem mil presos. A gente sabe que tem uma tendência esquerdista dentro dos presídios. Então, ele vai lá fazer uma pesquisa lá. Vai da Lula. Você está entendendo? E ele está cumprindo aquilo que o objetivo da pesquisa exige dele. Não tem ninguém que vai falar que ele está errado. Mas ele foi para um lugar localizado. Então, ali tem uma tendência para isso. Agora, eu acredito muito que pesquisa é o retrato do momento. Eu mesmo, meus trabalhos profissionais, já aconteceu várias vezes. Nós carregávamos pesquisas, e vou citar aqui, voltar a citar o Zé Humberto, eu tenho extremo carinho, respeito por ele, trabalhei com a última campanha dele. Nós tínhamos uma campanha para controle interno. Nós fizemos até um orçamento alto, fizemos com a Vox Pop. O Zé Humberto tinha 33%. Aí, nós tivemos acesso a uma outra pesquisa, mais local aqui, que também dava mais ou menos esses números, 31%. Fui fazer uma visita para o Dr. Eli, e o Dr. Eli pegou e falou o seguinte, falou, Zé Mauro, fala com o Zé Humberto, fica tranquilo, ele está eleito, eu tenho aqui uma pesquisa da Assembleia, vou te entregar. Me entregou uma pesquisa, 33% da Assembleia, ela é exativa, com um número expressivo de entrevistados. Então, naquele momento, faltavam 16 dias para a eleição. Nós tínhamos muita convicção dos números que ele tinha. Mas você retrata o momento, o Magalhães Pinto já dizia, é como nuvem, agora ela está aqui, amanhã ela está ali. Naquele momento, a pesquisa era verdadeira. Você está entendendo? Isso é que as pessoas não entendem. Passam-se alguns dias, passam-se alguns dias, muda o cenário. Então, quando você vai perceber, a cabeça do eleitor, silenciosamente, já fez a migração para um outro processo. O que é que ele entendeu? Agora nós queremos uma renovação. E aí é que eu te chamo a atenção. Naquela eleição, por exemplo, Bernardo, isso é um crime, o que o eleitor patente está fazendo conosco, com ele mesmo, na cidade. Às vezes, o eleitor não sabe disso. mais de 400 candidatos, deputado federal, foram votados aqui em paz, essa última eleição. Olha que número, mais de 400. Aí nós começamos a passar, ah, mas como assim? Sim, veio o Antônio Andrade, leva 3.300. O Ivan Rosa daqui, 1.600. O Janones, veio aqui uma vez, eu acho que ele nunca mais veio aqui, levou 1.519 votos, parte. 1.519. Subtenente Gonzaga, 1.322. Você está entendendo? Cabo Júlio, 1.243. Eduardo Marbosa, lá da APAI, 1.086 votos. Tenente Lúcio Berlândia, 578, e por aí vai. Então, quando você vai somar, é isso que o eleitor tem que ter essa consciência. Dessa maneira, nós vamos ficar sempre de pires na mão em Brasília. Nós não temos condições de eleger um deputado federal se nós não juntarmos as forças. Não é? Aí agora eu vou provocar, Bernardo, agora eu vou provocar. Falar, mas você está aparecendo com essa conversa? Agora, na hora da eleição, não tem tempo, nem para pensar num projeto para a APAI. E realmente, o que tem acontecido, na minha avaliação, é um projeto que tem que ser pensado e executado com o tempo. Ele tem que ser pensado e executado com o tempo. Veja bem, aí agora eu vou chamar, por exemplo, por que não se criou lá atrás quando o Zé Humberto perdeu a eleição? Nós já sabíamos que teria um cenário difícil pela frente. Aí eu vou te perguntar, cadê os clubes de serviço? Cadê a maçonaria? Cadê os rôteres? Cadê a associação comercial? Cadê o sindicato rural? Cadê a OAB? Cadê os grupos todos apresentarem e falar aqui? Vamos ter inteligência, vamos olhar para a Pátio, senão cada um precisou um bico. Vamos falar da seguinte maneira, vamos fazer uma pré-eleição aqui em Pátio. O que nós podemos fazer? Dois deputados estaduais e um federal. Isso é possível. Então, que se monte um projeto e que se ache esse ponto. Certo? Para nós trabalharmos, vamos fazer uma pré-eleição. Os dois candidatos, deputados estaduais que aparecerem e mais um federal que foi indicado, que todo mundo se junte e abraço. Caso contrário, nós vamos ficar dizendo por muito tempo. E te levanto mais, te levanto mais informação. Nós vamos falar aqui agora, por exemplo, Bernardo, veja bem, na última eleição, 110 mil votantes. A previsão agora é de 114 mil, mas nós sabemos, se nós seguirmos a eleição passada, a proporção, 30% vão votar. Então, quer dizer, 30%. E esse número agora, eu já tenho informação de pesquisa que tem 30% indecisos. Ele pode votar ou pode não votar. Você está entendendo? E aí começou esse movimento agora que nós vamos chegar ali. Aí nós, então, 35% não votam. Quer dizer, desses 114 mil agora, se nós tirarmos aí os 65%, vai dar 50 mil votos. 50 mil votos. É uma perda. 50 mil votos é o que sobra para ser dividido entre os candidatos de Patos e mais os os paraquedistas de fora. Você está entendendo onde é que o Patense tem que ter e ninguém enxerga o dedo na ferida? Cadê o projeto para Patos? Entendeu? Então, cada um olha a sua parte, ninguém junta, ninguém faz força e nós ficamos dessa maneira agora. Nós não podemos deixar o eleitor com essa consciência. Nós temos que fazer o nosso trabalho na imprensa. Por isso que eu estou aderindo agora a esse grupo, a esse movimento pro Patos, Bernardo, porque, definitivamente, nós temos que brigar por Patos. Não é possível mais nós ficarmos sem representatividade, com um deputado só e olha lá se nós tivermos. É, olha lá. Eles estão olhando lá se nós tivermos. Agora, deputado federal, o que nós temos que fazer? Temos que filtrar, temos que olhar o passado de cada um, quem tem história para contar e quem que é possível e abraçar essa causa. Nós não podemos votar em deputados de fora, candidatos a deputados de fora. Não podemos. Quer entrar e provocar? Então, vamos falar então mais aí. Por que que o prefeito está apoiando o Zé Vitor? Né? Eu te falo o seguinte, Bernardo, por que que na hora de votar a eleição dele são os votos dos patenses? E ele declara a Mura Patos e está fazendo um bom trabalho, não há dúvida. a aprovação dele hoje é muito boa. Mas por que falar o seguinte, eu tenho ouvido alguns depoimentos dele, ele fala assim que o Zé Vitor veio e trouxe investimentos para Patos, mas é muito pequeno. Olha o que que ele trouxe para Aguari, o que que ele trouxe para Patos, é migalha, é migalha que o Zé Vitor trouxe. Agora, na hora de pedir o voto para ele, é uma maravilha, e é o eleitor de Patos, eu amo o Patos. Agora, na hora de definir as coisas, nós não vamos dar oportunidade para um de Patos? Aí ele fala assim, não, mas o cara já está na frente, ele é que vai trazer o recurso para mim, não posso perder tempo com o outro que não tem chance. Mas se nós não fizermos o outro, quando que isso vai acontecer? Nós vamos ficar sempre dependendo, que é natural que o deputado de fora venha aqui buscar voto, é fácil para ele, o prefeito também, eu entendo, porque o prefeito fala, olha, a possibilidade desse camarada ganhar é muito grande, então ele é que vai trazer o recurso para mim. Mas quer dizer que nós vamos ser escravos desse processo, a vida toda? Não pode. Nós não podemos, não podemos. Então, a minha briga hoje, Bernardo, é exatamente essa, que nós não abrimos mão de votar em nossos candidatos. Só que eu sou muito pequeno para poder deflagrar esse movimento. Juntei com esse pessoal do Propato, aliás, o Propato já é um movimento antigo, que teve na época o Antônio do Vale, do Arlindo, do Pompeia, do Donaldo, o nome Propato já fez essa mudança lá atrás. Inclusive, no sindicato rural, eles queriam começar pela festa do milho. Falou, nós não queremos, só certa vez, contando aqui, os caipiras na época e tal. Falou, o que vocês propõem? Falou, nós propomos tomar com a festa e cantar os artistas. Trouxeram o Wanderleia, trouxeram o Roberto Carlos, trouxeram o Chico Buarque de Holanda. E ali começou esse movimento do Propato. E esse movimento nos deu liderança, como Antônio do Vale, como Arlindo do Porto e outros. E depois nós perdemos essas lideranças e não temos mais o movimento. Então, essa oportunidade que eu estou tendo aqui hoje é exatamente para o mínimo de uma célula para que a gente possa pensar em Patos e tomar atitudes diferentes pensando coletivamente e não cada um pensando só no seu grupo. O Zé Vitor é de onde? Araguari. Araguari. Agora, essa luta de vocês não é fácil, não é brinquedo, porque o prefeito de Patos apoiando um candidato de fora, aí, como tem um ditado que diz, é de cair o rego da calça, não é possível? É, Bernardo, eu penso, com todo o respeito que eu tenho pelo Focão e acredito que ele está fazendo um excelente trabalho aqui, eu tenho certeza absoluta, determinado, uma liderança nova que apareceu, nós tivemos que respeitar, mas eu não compactuo com esse pensamento dele. É um absurdo isso. É um absurdo, então, assim, é aquilo, volta na frase do padrão. E se você não gostar dessa sociedade, quem vai gostar dela por você? Então, nós não podemos admitir, e eu tenho certeza que a Défora tem informação de pesquisa que isso vai destacar para ele, isso vai destacar para ele, entendeu? Porque o Patêncio não aceita isso, não, nós somos barristas de natureza. Só que é o seguinte, sozinho ninguém consegue nada, por isso que eu estou cobrando os clubes civis das instituições para que elas possam se unir, e essa já era, né? Vamos torcer para que os deputados de Pato sejam eleitos, né? Que Deus nos ilumine a todos, porque nós estamos falando aí de 85 mil votos, que as pessoas vão às urnas, que dêem condição de elegermos um deputado federal e dois estaduais, não é? Mas nós não podemos ficar mais a mercer de deputados de fora, eu lembro, o próprio Zé Ostarco, quando ele ia a Brasília quando prefeito, eu tinha proximidade com ele, conversava com ele, ele falava, Zé Mauro é duro, é duro, e ele mesmo comenta isso, quando ele chegava lá, primeira coisa, o camarada chega para ele e fala assim, senhor prefeito, senhor é de onde? Patos de Minas, qual é o deputado que já apresenta? É uma pergunta, vem de imediato. Qual é o deputado que te representa? De imediato. Você está entendendo a importância de nós termos a representatividade? Agora um camarada, Gleice Alisa, patrocínio, você acha que ela, você acha que ela vai determinar recursos, a grande maioria, para patrocínio ou ela vai trazer dividido com partes? Você acha que a rodovia que vai vir agora, a duplicação da 262, vai vir até, da 262, não, por quê? Porque nós não temos um deputado para ir lá e falar assim, peraí, Gleice Alisa, até patrocínio, não, você faz, mas eu como representante de partes também, eu quero que chegue em partes, eu quero que chegue até no JK, vai parar em patrocínio, por quê? Alguém vai brigar por partes, se nós não tivermos representantes de partes? Então a questão chama consciência e representatividade, não podemos ficar de piso na mão em Brasília, o próprio Falcão, quantos estão aí manifestando com ele, cada um com seu tipo de interesse, mas quem que ele abraçou? O que temos que ser mais, é um leilão, mas aquele que vai brigar por nós, que vai cuidar do futuro nosso, da nossa família, que vai trazer os recursos, as empresas, que vai nos ajudar em tudo, como nós pensamos, o tanto que o agronegócio aqui é forte, o tanto que o nosso agronegócio é forte, e nós devemos ir mais ao agronegócio, mais demais, e nós temos que estar dependendo de quem? De fora, nós não temos para ir lá brigar por nós, o tanto que o nosso agronegócio aqui é forte, vamos depender de quem? De onde fora, agora não, o eleitor tem que ter consciência, nós temos que brigar por essa causa nossa e fazermos um deputado, gente, vamos prestar atenção, 114 mil votos, 85 mil votos são válidos, nós temos que segurar esses 85 mil votos para os candidatos de partes, nós não podemos ser covardes por nós, mesmo o prefeito dando um péssimo exemplo, a gente tem que abrir o peito e fazer frente a essa postura e esse movimento de vocês propados, defendendo os interesses, defendendo os nossos candidatos aqui, e é possível, né, Zé Mauro, é bastante possível porque nós tivemos uma época que nós tivemos um deputado federal, Zé Mendonça, tivemos três deputados estaduais, e ele, e ele, três deputados estaduais e um federal, que maravilha que foi aquela época para a gente, mas por quê? Naquele momento nós tínhamos liderança que conseguia, que conseguia convergir os eleitores para uma causa coletiva, isso, exatamente, e hoje nós cada um buscando, cada um defender o seu lado, isso não é só quem parte, isso é do país inteiro, né, Bernardo? Não é questão de culpar os politipatos, não, nem questão de culpa, é questão de compreensão que se nós não nos juntarmos, nós vamos ficar a ver na vista, e nós estamos perdendo espaço, estamos perdendo espaço, quantas empresas já eram para vir para aqui, quantas indústrias, quantos órgãos já foram embora, e com risco demais, toda hora nós temos que estar pedindo, pelo amor de Deus, para manter o que já tem aqui, novo não vem, nós temos que estar pedindo, pelo amor de Deus, para manter os queios aqui, agora mesmo tivemos esse problema aí da Polícia Rodoviária Federal, que por pouco não vai embora, não é? A Secretaria do Trabalho foi para o Paracatu, para o Paracatu e por aí vai, então a questão chama essa, representatividade. Perfeito. Ô, Zé Mauro, sei que sua agenda é bastante lotada, disputada, mas eu gostaria de ver a sua opinião e o seu grau de confiança na urna eletrônica, tem um bafafá muito grande aí em torno disso, você está tranquilo quanto à urna eletrônica, você acha que ela é confiável, pode fechar o olho e botar e ir embora para casa tranquilo, Zé Mauro? Bernardo, quando a gente fala na confiança nas urnas, nós temos que entender que existe uma desconfiança muito grande com relação às urnas, de um lado, quando nós levamos o problema a nível de eleição nacional para o presidente, né? O Bolsonaro tem batido nessa tecla, né? Tem reclamado muito sobre isso, essas reuniões com os militares, tentando alinhar todo esse processo, mas a gente tem dois lados que você pode pensar, primeiro, se essa urna, ela é confiável, por que países que tem a tecnologia muito maior que a nossa, como Inglaterra, Estados Unidos e Japão, não aplica assim, né? E vão lá no manual onde os riscos são maiores, mas você não tem problema de erros na contagem deles, mas por que eles não assumem a urna eletrônica? Por outro lado, nós também não temos história de culpar as urnas, nós não temos muito disso, fake news, fofoca, conversa, sempre aparece, ah, meu irmão foi votar, falou isso e aquilo, mas não tem também nenhuma, nenhuma, nenhum indicativo de que as urnas também não são confiáveis. A votação da Cédula, Bernardo, ela era extremamente propícia a fraudes, né? Sendo mais passível de fraude que a urna eletrônica. 67% dos brasileiros, veja bem, 67% dos brasileiros apoiam a democracia como a melhor forma de governo. E esse dado que mostra de que o apoio consensual é democrático e é válido. O brasileiro confia na urna, né? Agora, quando existe essa divergência entre dois grupos, aí o negócio é complicado, mas eu, pessoalmente, acredito na urna. O mais interessante é que mostra apoio de qualquer ruptura antidemocrática, isso é importante. o eleitor não aceita ruptura. O eleitor brasileiro não aceita. Então, você fica naquele dilema, se é tão boa, por que os países que têm altíssima tecnologia não assumem? É. Não é? Tem países que usam a urna eletrônica e, paralelamente, usa o voto impresso. Por que não? Para conferência posterior. Não aceitam isso. Não é, são coisas que, é, é, tem que dar dois, é coisa simples. o Brasil, o custo é tão alto da eleição, que isso aí também não faria tanta diferença. É. Não faria tanta diferença se falar que é por questão de custo. E por que não aceito? Então, são coisas que estão além da minha imaginação, estão além do meu conhecimento, mas eu respeito, respeito as urnas e acredito que nós não tivemos nenhum indício até hoje, realmente não tivemos, mas fica essa dúvida, por que os grandes países não aderrem? Exato. Exato. Complicado. Zé Mauro, parabéns vocês pelo movimento Propatos, tomara que vocês possam, é, chegar com esse recado até o nosso eleitor, entrar na cabeça do eleitor, sensibilizar o eleitor e que os políticos de Patos possam entender a mensagem de vocês e prestigiar a nossa gente, o nosso povo. É um movimento, Renato, que está crescendo muito, é um movimento de conscientização, mas é o que eu te falo. Então, a gente está tendo a oportunidade aqui hoje de falar para quantas mil pessoas. Isso nos engrandece, nos envaidece, agradece pela oportunidade, que essa mensagem deveria, todos os sites, todas as emissoras, todos os clubes de serviço, comprar essa ideia. Exato. Entendeu? Para que, é um resultado que só não interessa para quem, são candidatos de Patos, mas não podemos permitir, e volto a falar, que o eleitor, que é livre e democrático, o voto, mas que, pelo menos, ele tenha a condição de avaliar, de analisar, e eu fecho com aquela nossa última frase, se você não gostar de Patos, ninguém vai gostar de Patos por você. Muito bem. Obrigado, Zé Mauro. Felicidade sempre. Foi um prazer, prazer muito grande falar com você aqui. Vamos falar de futebol com você hoje, não porque a coisa para você não andará muito boa. Outro dia, a gente fala de futebol. Agora, 10h30 as usufatura e a gente volta já já, é rapidinho. Rádio Clube 98 Patos e Minas Patos e Minas Patos e Minas building.